e amortecedores bilstein o pessoal sempre me pergunta da qualidade desse amortecedor veja só senhores representantes e vendedores da bilstein do Brasil eu não estou criticando a sua peça eu estou entregando o fato o acontecimento beleza muito bem que ele olha aí amortecedor com 28 mil quilômetros rodados e olha isso aqui estourou a bucha olha lá esse lado aqui não estourou esse lado que estourou tá vendo aí olha isso e foi instalado aqui tá esses amortecedores foram instalados aqui certo e deu esse problema na bucha aqui eu falei para o cliente vão colocar um outro amortecedor que ele tem lá também esportivo vamos tirar esse fora guardar ele providencia eu acredito que a bilstein fornece essas buchas aqui né ela já peguei um par já coloca aqui que essa que também começou a estourar eu tenho a marca aqui essa estourou bom então já pediu um bom pio para guardar de um par vamos colocar ali e essa galera tem preparo off-road que tem altura que ficou forte que roubar vários vários detalhes de preparar off-road agora tava novo 2021 tubarão sapo beleza beleza quer mais saber detalhes desse serviço aqui vem comigo após a vinheta senhores e senhores saudações aqui quem vos fala é o netão falamos direto da ag auto mecânica 4x4 bda do sinopro do sinopro do mato grosso e vamos começar agora mais um bda 4x4 bda o seu canal de caminhonetes classe a sim o seu canal preferido o seu canal número 1 e eles como vocês viram a introdução do vídeo olha lá rilux 2022 se eu não me engano 22 com amortecedores bilstein ou bilstein e estourou a bucha estourou imagina o curso dessa caminhonete se amortecedor é para rali não é isso para alta performance como vocês viram a introdução do vídeo estourada a bucha aqui é diferenciar o negócio que ainda mas vamos no seguinte vamos lá que vocês querem ver é a caminhonete e eles como vocês estão vendo uma rilux branca certo e aqui temos a incrivelmente cinza guerreiros que passa aqui para fazer a sua engraxada semanal de enfim só checar semanal é graxa é abre o capô aqui milionário é graxa e sabe o que que o Diogo passou aqui para a gente fazer a troca do filtro de ar no protocolo agro é exatamente Rita olha lá e tava tudo empoeirada aqui de dizer o pessoal não tira não lava alojamento retirou lavou alojamento colocou no lugar que ele passou aqui falou vamos trocar no protocolo agro aí a garantia ainda eu mostrar para vocês aqui tava aqui agora e eu vou estar por aqui ainda bem aqui ó esse quadradinho de coelho aqui ó bateu o filtro de ar aqui original bem aqui ó mas chega tava tufado como diz o mim chega tava tufado então guerreiros fez aqui engraxou filtro de cabine e pegou um poeirão daqueles que segundo o Thiagão teve que andar traçado no seco porque eu tava patinando no poeirão imagina então guerreiros olha lá temos aqui uma rilux cinza certo uma rilux incrivelmente cinza e ali uma equivalente a ela nevascamente branca qual você prefere falei deixa eu colocar na panorâmica aqui ver se vai caber as duas na tela olha lá qual você prefere nevascamente branca ou incrivelmente cinza fala aí guerreiros retomando raciocínio na rilux branca e essa caminhonete aqui é interessante ela já tem um vídeo no canal do preparo off-road dela se levantar ela mais um pouco e eu vou mostrar para vocês vão reconhecer ela é certo e enquanto ela ergue ali vamos dar uma olhada naquilo que vocês gostam de ver vamos lá 26.000 quilômetros rodados 28.000 28 milhões rodados 2021 certo já é a boa já é a tubarão sapo já ou seja motor novo e essa caminhonete que você tá no canal aí vocês vão lembrar dela e lembra o caminhonete que colocou pivô e eu coloco o pivô da Tacoma é essa aqui 30 milhões depois daquele serviço lá e aí a beleza aí guerreiros o cliente fez o que ele colocou na traseira colocou dois offshocks olha aí ele colocou dois offshocks na traseira e tão firme no propósito certo o kit conforto ó kit conforto offshocks fez a o pacote kit altura e olha o tamanho do kit altura e aqui na dianteira ele colocou bilstein o bilstein e como vocês viram está com a bucha estourada esse aqui é um pouco agora esse aqui estourou bastante e olha aí bom então guerreiros o bilstein vamos botar agora offshocks na dianteira e vamos ver quantos quilômetros vai andar com esse com o offshock na dianteira o balde o bilstein deu problema com 28.000 km estourou a bucha essa bucha aí gosta de estourar não é mesmo muito bem essa caminhonete como eu mostrei para vocês ver nesse vídeo aqui ó e neste vídeo essa caminhonete estava zero quilômetro e fizemos instalação desses acessórios aí 30.000 depois ela voltou olha que legal olha que laboratório para você que tem dúvida a durabilidade desses amortecedores kit altura pivô enfim vamos desmontar ali para não ver a folga do pivô como é que tá aquele pivôzão da Tacoma mas deixa o pessoal é acabar de arrancar ali fora a gente volta a falar desse serviço aí beleza guerreiros vamos lá então é muito bem senhores e senhores como eu estava falando para vocês olha o pivôzão aí olha o pivô duplo tá vendo aqui a altura dele em diversos vídeos que você já viram esse canal você sabe que o original é bem menor que isso aí mas bem o pivô é menor mesmo segundo os clientes na caixa que ele me forneceu esse pivô aqui é da Tacoma e ele tem engraxadeira eu acho que não engraxou do dia que saiu daqui vamos vamos engraxar ele vamos ver essa graça dele como é que tá se não tá entupida também né porque acontece que eles não engraxadeira você fica muito tempo sem engraxar ela acaba entupindo vamos passar graxinha nele e aqueles aquele segredo do pivô você passa só um pouquinho de graxa aqui para não soltar a coifa beleza na traseira como eu falei para você está ok é amortecedor com offshocks tá ok o dianteiro offshocks brasileiro tá ok o dianteiro o dianteiro o alemão a bucha estourou com 28 mil quilômetros então não presta o alemão né então não tô dizendo nada disso eu só tô falando fatos é um fato de risco obrigar com carteira agora não né e vamos aproveitar também reapertar esse grampo aqui né porque ele é não é original certo vamos fazer um reapertar o grampo também vocês vão acompanhar tudo nesse vídeo aqui olha lá pivôzão duplo pivô alto certo nota 10 com 30 mil quilômetros não tem nada fazer né obviamente pastilha de freio deve ter se trocado nem com 30 mil não estaria dessa maneira aí ó olha aí e aqui tá ele mesmo o filho de dono o menino mais chinês do mundo garraço na orelha e o offshocks vamos colocar esse offshocks não é o que eu tô dele não é aqui em cima aquele calço tradicional é aqui embaixo igual o bios tem lá tem um aqui embaixo tem ele é no cartucho ele tem um uma posicionamento para essa chapa aqui que confere o lift ao aumento da altura de suspensão beleza que eu já expliquei isso em outros vídeos de kit de amorcedor né mesmo então tá aqui e claro né que vocês estão percebendo protocolo Agne a mola foi lavada olha aí mola lavada certo morcedor foi lavado para desmontar e colocar a mola limpa aqui no amorcedor que será utilizado no veículo sou de bola então vamos lá então senhoras e senhores escutaram a vozinha aqui está ele cabelo penteado e olha aí estufado acho que é um soldado bruto em ó o dedo o segredo de trocar amortecedor dianteiro de raios olha aqui e olha isso aqui e olha o outro lado quem entendeu o que que é isso aí quem entendeu vou esperar cinco segundos fez falar aí agora que 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 significa essa roela assim ou ou melhor 5 4 3 2 1 e significa que o parafuso está solto ele ele será apertado lá no alinhamento beleza esse parafuso vai até o aperto dele lá no alinhamento entenderam então a gente sempre esses amortecedores qualquer amortecedor de caminhonete que tem esse que 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 o motivo fica preso na bandeja assim ó que essa agulação o ideal até bus de bandeja o ideal não o correto é fazer o aperto final lá no alinhamento na rampa do alinhamento beleza que aí você aperta e ali na posição de rodagem e assim garante a vida útil melhor para bucha tá então os senhores da brilhante falam assim essa bucha estourou porque apertou não apertou não beleza não apertamos não show de bola aqui que ele falando em a luxe chamar algumas coisas aqui olha só olha essa revisão revisão brutal aqui olha que revisão brutal até pneu novo montado aqui ó pessoal esse aqui é o é o matheus irmão do tiagão beleza parece né vocês são gêmeos a família toda inteira de toyota olha aí ó corolão o tiagão tem rai look cinza e olha ele é muito bem guerreiros olha só olha que revisão brutal aqui a dupla chocolatinhos estão aqui porque um chocolatinho tá ali trocando as partilhas mas tá o outro chocolatinho aqui ó quem será o outro quem 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 aqui 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 não não trocou espelho não é só lavou né que é velho esse espelho novo tá ficou o cubo e guerreiros ó aqui não quebrou não trocou espelho tá isso trocou só o rolamento aqui dentro do rolamento aqui beleza sem eixo então você precisa ser me eixo revisão brutal nessa raios aqui dois dois pneus novos olha os pneus montados aí o nexigen é o que hein esse nexigen é o que shingling ou é japonês deixa eu ver se eu acho made in made in e vamos procurar aqui o meio de ó décima segunda semana dois mil e vinte e um óbvio esse pneu aqui ó 12 semanas tem mais de um ano no estoque da loja lá em se bem que a gente não tem um pneu nessas caminete não dura um ano também não rodando então não tem muito agora se o carro for o carro de baixa quilometragem exija pneus do mês ou pelo menos do ano do ano corrente está trocando tá olha lá décima segunda semana dois mil e vinte e um mas nesse caso como pneu tem cinco anos de garantia ou de validade então nesse caso aí nessa caminhonete que não vai durar tanto tempo que eu conheço os clientes então e vamos ver o made in em algum lugar aqui só que não tá achando não o made in tá tudo inglês como tem que ser né eu aula aqui ó Austrália Canadá é de usa pode pôr não aqui a gente fica assim ó esses códigos também passaram para o Canadá e para os Estados Unidos e é a tradução tá vendo que isso que mexe com a reportagem falar inglês você sabe que eu falo inglês né e agora fiquei na dúvida não tinha feito esse pneu aqui agora que não fiquei na curiosidade vamos ver se nós acho que eu vou achar já mostra você só um momento dois mil anos depois para você que conhece o pneu vocês sabem ele é feito né depois de muito custo descobriu ele tá meidinha aqui de aqui eles olha o tamanzinho mas bem aqui olha lá e olha ele aí é made in China 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 I know China very well China 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 então esse pneu made in China então esse pneu aí aqui nessa caminhonete aqui é seis meses beleza mas vale a dica aí compre morcedor do ano corrente ou com desconto que nem já vi pessoas contando que essas lojas internet aí estão vendendo amortecedores e vendendo amortecedores com três quatro anos de uso serviço é de uso não de fabricação Cuidado 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 Beleza Cuidado como vocês estão vendo nesta rai looks é serviço de troca de amortecedor certo mas como falei para vocês do protocolo águia todos os serviços recebem recebem graxa azul olha aí que beleza em graxa azul graxa canta a música da graxa azul graxa azul graxa azul graxa azul e é isso aí então vergonha só graxa azul olha aí então isso aqui vamos dar para o cliente quando depois tiver pronto serviço ele vai ver cara os caras são diferenciados mesmo até graxa eles passam no cardam e tem local aí que nem revisão eles em graça e aí guerreiros que não fazer aqui vamos tirar o menino chinês ali que nós vamos reapertar esses molejos agora que os dois grampos do molejo que também o cliente não esperava né a gente instalou esses kit altura para ele lá no dia e falou agora vamos porque daquele reaperto que inclusive vocês sabem que reaperto de molejo de grampo de molejo é protocolo do manual de serviço da rai looks esse vídeo aqui em cima aqui no cantinho eu falei me pera deixa o miga apontar amiga esse vídeo aqui esse vídeo aqui não para o outro lado esse vídeo aqui isso isso eu achei uma peça olha aí e esse vídeo comigo apontou tem o vídeo do manual da rai looks lá tá falando para conferir o aperto de grampos de molejo beleza então é protocolo de serviço da própria toyota e ali vamos daquele confere agora aí o menino chinês e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Tá meio com a amulência, não? Não dá nada. Aí, guirrilo, tá vendo? Deu aquele reapertinho aqui em meia volta. Tá vendo? Uma voltinha ali, ó. Tá vendo? Esse, aquele. Deu aquele reaperto em meia volta. Normal, normal. Então, andou a certa quilometragem com a sua Hilux, mas faça o reaperto dos grampos do bolejo. Dica do Netão. Fala, mig. Guerreiros, deixa eu mostrar uma coisa. Ó, tomada do mig. Olha aqui, ó, guerreiros. Graxa azul é tão bom que tem até no elevador, graxa azul. Aí, viu? Graxa azul é tão bom que tem até no elevador. Por isso que o Netão tá usando boneco. Esse é o mig. Marqueteiro do BDA. Vamos lá, guerreiros. Aquele momento que eu falei que nós iríamos engraxar esse pivô, certo? O menino chinês aqui. Olha só. Você olha a corfa lá embaixo, ó. Olha lá. Tá encheu já, tá ok. Dá uma mexidinha aqui, ó. Dá uma estufadinha aqui na corfa ali, ó. Tá pronto. Certo? Se der uma estufadinha na corfa ali, tá pronto. Não pode ser muito. Só pra lubrificar ali. Senão, estoura a corfa, beleza? Dica aqui do Netão. Eu já falei pra vocês. Show de bola? Show de bola. Vamos resumir com uma palavra. Nota 10. Nota 10. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Guerreiros, vocês estão vendo o que o menino chinês tá fazendo ali, ó? Ó. Ele tá passando com a caminhonete por cima do elevador ali, tá vendo? Pra ela encaixar as peças ali. Fazer um pré-assentamento já das peças na frente. Tá frouxo ali. Vocês viram? Aí ele passou aqui pra tudo passar assim, ó. Pra encaixar. Tá vendo? Esses kits de altura, ele tem todas essas macetinhas aí pra você botar o carro pra rodar. Tá frouxo lá o parafuso ainda. Nós vamos apertar ele lá no alinhador. Beleza? São pequenos detalhes, querido. Se você não tem um vídeo que coloca na internet e manda pro cliente assistir o seu do carro dele, ele não tá fazendo a benda. Aí ele acha que mão de obra é toda igual. Não, mão de obra não é igual. Mão de obra não se compara. É verdade. Vamos lá, guerreiros. Já ensinei pra vocês como que vê pivô de Hilux com kit de altura. Certo? Coloca a bandeja. Coloca o macaco na bandeja. Levanta o pneu do chão. Coloca uma alavanca ali no pneu. E olha a folga. Olha lá, menino chinês. E ó. Filho, tá filho? Tem folga não? Aí, guerreiros, ó. Pivô aprovado, hein? 30 mil quilômetros daquele pivôzão duplo lá. Aprovado, hein? Quem lembra a marca dele? Então. E aí, os caminete prontos. A parte de montagem. Agora, nós vamos pro alinhamento. Show de bola? Lá no alinhamento, a gente olha embaixo e encerra o vídeo. Beleza? Vamos lá, então. Então é isso, guerreiros. Olha a Hilux aqui. Brutal. Graxa azul. Olha lá. Olha o tour que fica essa caminete, guerreiros. Beleza? Então é isso aí, guerreiros. Aqui na traseira. Aperto do molejo. Nota 10, né? 30 mil quilômetros. Tem difusor. Tem tudo essa caminete. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Vamos agora encerrar com alinhamento. E está pronto o serviço. Pessoal, você me pergunta desse almocedor Bilstein aí. Como eu falei durante o vídeo. Não estou falando que ele é ruim nem ruim. Nem bom nem ruim. Certo? Os almocedores que a gente sempre vai falar esse Bilstein e o Offshop, né? Então, guerreiros. É isso aí. Você já estourou. Vamos montar agora nesse aí. Buncha apertada no chão. Como vocês viram. Certo? E vai ser feito dessa maneira aí. Beleza, guerreiros? Vamos assistir esse vídeo aí. Então dá like no vídeo. Dá um like. Dá um like. E se inscreve no nosso canal. Triple C. Curta, comente e compartilhe. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. E aquele abraço.